O tio, clica no botão inscrever ai, e se puder clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Tem suas missões no mapa, tem um menu de pausa claro que é útil, e você tem várias e várias armas, e você pode obter dinheiro matando pessoas é claro, igualmente ao GTA, mas você pode conseguir dinheiro fazendo as missões, claro, ali eu escolhi um caminhão para dirigir, só que eu sou ruim. Indo para o próximo, Pocket Futebol, esse é um jogo de futebol, só que com carros, o carro, você dirige o carro e chuta com a bola, isso me lembra um joguinho, só que eu não lembro o nome né, mas vamos para o próximo. Indo para o próximo, Super Drake World, você já pode ter percebido que ele é parecido com um jogo que vocês conhecem muito. É isso mesmo, para quem quis sempre jogar um Super Mario, mas não tem chance, tem o Super Drake World, que vale a pena jogar, já que ele é a mesma coisa do Super Mario World, Talvez até com os gráficos um pouco melhores, do que você emular o Super Mario no seu celular, e além disso ele é bastante bonitinho, e tem o mesmo esquema do Super Mario. Indo para o próximo, Baseball Star, ou a estrela do Baseball. Nesse jogo você joga Baseball, ali no caso eu estou como arremessador, e eu sou muito ruim em arremessador, mas graças ao meu time eu passo de boas. E aquele bastão de ferro é o pior, eu achei estranho, se pode usar bastões de ferro para rebater a bola, isso é muito estranho nisso. É Baseball, eu acho que só pode usar tacos de Baseball, não marreta de ferro. Mas mesmo assim eu consegui passar dele um pouco, graças ao meu time me ajudando, eu consegui ter a vitória. Indo para o próximo, Halley Racer 2, você dirige carros de Low Truck, você tem que dirigir ali, por algum motivo a CPU, eu não sei o que aconteceu com a CPU, Como vocês podem ver no indicador de corrida, eles não estão correndo, por algum motivo eles não correm. E eu consegui fazer a corrida inteira e eles não correram nada, é estranho isso. Mas depois que eu comecei a chegar perto do posto final, eles começaram a correr. Então acho que vamos dizer que isso foi um bug levezinho, que aconteceu só comigo. Eu bati com o carro umas trocentas e cinquenta mil vezes, porque eu sou muito ruim em dirigir carros. Nem me falha em GTA, pois eu simplesmente capoto e explodo o carro em mil pedaços. Ainda bem que esse jogo não tem filtro. Então galera, inscreva no canal, falou! Curta a nossa fanpage e siga no nosso grupo de divulgação.